AgriNews na cobertura do IPPE 2023, falando direto de Atlanta, do Georgia World Congress Center, no estande da Avioeste. Eu converso com o Jusmar Bassani, que é gerente comercial da Avioeste, mais uma vez trazendo tecnologias para esse que é o palco, o maior palco de processamento de avicultura do mundo. Sem dúvida, para nós é uma satisfação poder retornar à Atlanta, todo ano a gente está participando e trazendo novidades, que esse é o mais importante para uma indústria como a nossa, que fabrica equipamentos para avicultura, para suinocultura, poder aqui apresentar as novidades que a gente tanto trabalhou para desenvolver, produzir e agora apresentar para o mercado. Também com expansão em América Central, México? Sem dúvidas, a Avioeste tem se preparado muito nesses últimos anos, investido muito em novas tecnologias, em novos produtos, e dando a condição de acessar esses mercados que também são muito exigentes. Então, hoje nós temos essa condição de poder fazer parte de um grande evento e também participar de um grande mercado que tanto exige na qualidade dos produtos. Aqui em Atlanta, com uma novidade, com um lançamento, que é um suporte nesse momento de eficiência energética, de energia de alto custo, uma tecnologia exclusiva aqui. Sem dúvida. A Avioeste, em parceria com a WEG, que é o nosso grande parceiro em desenvolver essa tecnologia, a gente está lançando o Exaustor de Velocidade Variável, que é voltado à eficiência energética, buscando reduzir o consumo de energia elétrica, que hoje corresponde à conta SIG mais pesa para o produtor. Então, é uma importância para quem está acessando esse tipo de produto muito grande. O mercado brasileiro passa a ter um Exaustor de Velocidade Variável produzido 100% nacional. E a América Latina, podendo acessar um Exaustor da Avioeste em parceria com a WEG em toda a América Latina. Orgulho? Orgulho, sem sombra de dúvida, porque a gente que está por trás de todo o projeto sabe o quanto teve de investimento, de empenho de pessoas para chegar e poder trazer isso aqui para apresentar para o mercado. Essa tecnologia está no Brasil também? Já está em implantação? Já está em implantação. A gente já tem algumas unidades em funcionamento no Brasil, já entregando resultados. E agora, com um enorme projeto também que a gente está em execução, projeto da Cooper Alfa, no Mato Grosso do Sul, são mais de 200 equipamentos que vão ser instalados lá, já uma empresa pensando também em eficiência energética. Impacta economicamente e também em sustentabilidade. Smar, muito obrigada. A gente vai seguir cobrindo toda a participação da Avioeste direto aqui de Atlanta. Até mais!